Música Lembras de mim, rapaz, nós éramos como unha e carne Na brasa até a noite acabar Beber e andar, sem rumo e sem parar Na estrada a orientar Lembras de mim, rapaz, tu nunca mais me verás Nunca mais, rapaz, já podes parar A dor ficou para trás Adeus, meu amigo, bem em paz Nós estávamos a andar nas ruas, olhar as miúdas Mas elas achavam-nos chungas Houve uma que te pediu para namorar Que levou-te até o altar Nós estávamos a usar paisanas e patrulhas Porque as mães deles eram mudas Eles estavam a ajudar até quebrar Porque não dava para pregar Lembras de mim, rapaz, nós estávamos a viajar E voltar a andar por andar na rua A gritar, tag live Mas sabes, rapaz, o tempo vem e vai Agora já não me vejo mais O pai não me ensinou nada Nem me deu nada Só me deu pancada Não guardes as chaves de casa Nem o meu jantar Hoje eu não vou voltar Afoguem as crias do pitbull na água Elas já não vão lucrar A moda mudou o mercado Quero um chihuahua A nova superstar Há muitos juízes felizes nesta sala Nesta vara E vai, vai Agora já não me vejo mais Agora já não me vejo mais Agora já não me vejo mais Eu vou te dar uma vez mais Lembra de me após Estar em fios Deixar e voltar Andar por andar na rua E gritar Todo é que vem Todo é que vem Agora já não me vejo mais 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 Dog, agora já não me vejo mais 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 Legenda Adriana Zanotto